Ai, que nojo Acho que alguém soltou um pum Não fui eu? Não, eu sou bem tranquila com relação a ciúmes Imagina me arrumei correndo Faz o que você quiser Ai, sei lá, eu não saí com muitos caras antes de você Oi, eu tô quase pronta já Amor, pode falar a verdade, eu não vou ficar brava Nada não Não mãe, eu bati Caí na escada e bati Nossa, obrigada por ter me avisado Era novinha essa meia calça Eu não tinha visto, eu deve ter rasgado agora É a TPM Eu não tô brava, me solta Vamos marcar de novo, tá? Me manda uma mensagem Ai, que eu tô enamorado 5 minutos eu tô pronta Amor, claro que essa blusa é minha Cabelo, amor Esse cabelo não é meu não Ai, amiga, quase não dá pra ver Vamos Só mais 5 minutos Não é ciúme É que essa menina também Eu não tenho roupa, cara Hashtag sem filtro Hashtag sem make-up É, anota aí É 9-1-2-3-4-5-6-7-8 Isso Me liga Pode deixar, não vou contar pra ninguém É a TPM, me deixa Eu não sou baixinha Ah, sei lá, eu nem acho de tudo isso Nossa, obrigada por me emprestar sua blusa Amanhã eu devolvo, tá? Eu não tô me sentindo muito bem hoje Vamos remarcar? Tô super afim Não, amiga, é o trânsito Nossa, tá tudo parado aqui Acho que teve um acidente na pista Não é possível, eu nunca vi isso Ai, deixa eu dormir Tô de TPM Não, nada a ver A gente é só amigo Aham Eu só vou ali no bar e eu já volto, tá? Espera aí Vai ser rapidinho, amor Eu vou entrar na loja Pegar o que eu preciso E a gente vai embora Nossa, nada a ver Eu nunca ficaria com ele Ó, cansei, tá? Eu não vou falar mais nada Amor, pra que ele usa seu creme de barbeira? Ah, eu só faço escova mesmo Ele é liso na raiz Eu não tô de TPM Amor, eu sei que são três da manhã Mas se você não for agora Ele vai nascer com cara de coxinha É natural Não, fica tranquila, amiga Eu não vou mandar mensagem pra ele Não, foi uma mega promoção Não me deu nem cem reais Amor, claro que minha mãe te adora Cinquenta e dois Amor, o seu é maior que eu já vi Claro que é grande Quer saber? Eu não torei aí Nossa, eu não recebi sua mensagem O nosso relacionamento tá ótimo Ah, ele é um príncipe Ali, ó Aquela menina ali É minha namorada Eu sou lésbica Tá? Vaza Eu não sou beba, amiga Eu sou ótima Segunda-feira eu começo a dieta Foi ótimo Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Lembrando que nem todas as mulheres contam essas mentiras Mas se você é mulher e não se identificou com nenhuma dessas mentiras Olha, você entra em contato comigo pra salvar minha alma Porque eu já contei praticamente todas Aproveita e já assiste mentiras que os homens contam Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau